Fala galera, estamos aqui né, Pedroca, Pedroca íntimo já, Janaína Norato, jornalista do Agro, pra mais um podcast do Portal Agro 2, podcast Agro 2, te atualizando sobre os assuntos aí do agronegócio. E hoje tem pauta boa né Pedro? Tem, vamos falar aqui hoje sobre... não, eu já falo assim de cara? Não sei. Vai dar spoiler? Será que a gente dá spoiler? Olha, tem papo bom. Vou dar um spoiler, é de agro. Vamos falar, posso falar? Pode, claro. Dupla petidão, fazendas de dupla petidão, de agricultura e pecuária, como tornar essa fazenda rentável, lucrativa, com desenvolvimento sustentável. O Beabá tá aqui com gente gabaritada, eu já vou apresentar ele logo né Pedro? Ele é engenheiro agrônomo, químico, especialista em produção de grãos, mestre em agroquímica e doutor em agronomia. Produtor rural, conhecimento de causa, empreendedor e professor. Atualmente é diretor técnico no Senar Goiás, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Leonardo Cruvinel, seja muito bem-vindo aqui. Ô gente, obrigado, obrigado pela uma honra enorme poder vir cá bater um papo com vocês e aprender né? Tô aqui muito mais pra aprender do que pra ensinar. Obrigado pelo convite. Essa parte de química aí é novidade, eu não sabia não. Pois é, sou. Você graduou em química então? Eu fiz agronomia e química ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ainda trabalhando em dois lugares ainda, pra conseguir sobreviver né? Não bastava só a química da agronomia não, você queria uma química e outra química também. Trabalhava de manhã em dois lugares, à tarde eu entrava na agronomia, saia às sete da noite, às sete entrava na química até às dez e meia da noite todos os dias. Bacana. Eu fiz os dois cursos. Eu tenho uma passagem com química orgânica na faculdade. Eu lembro que eu cheguei lá na disciplina de química orgânica, eu fiz agronomia também né? Na UFG. E eu lembro que a professora falou assim, no primeiro dia de aula, sabe aquela química orgânica que você aprendeu? Ensino médio. Sabe aquelas conformações da cadeira, não sei o que e tal? Eu falei, ah, joga fora que aquilo ali era só pra você passar na prova de vestibular. Agora que vai começar a química orgânica de verdade. E assim eu fiz três vezes a disciplina. Será que gostava da disciplina? Aprendi, aprendi, aprendi. Gosto muito em defensivos agrícolas. Mas essa parte tá toda no agronegócio. Eu acho que o agro, ele engloba, ele é muito dinâmico e muito burocrático, muito democrático né? Ele agrega muitas profissões dentro dele pra trabalhar de uma forma melhor e eu acho que a química, o Leonardo vai explicar. Todo tipo de conhecimento ajuda. Na verdade poderia ser economia, agronomia, poderia ser engenharia de software e agronomia, povo veterinário. E a química tá em tudo também né? Em tudo, literalmente. Colaborou muito com fisiologia, colaborou muito com entender mecanismos de defensivos e assim vai. Benção pura. Quem que é o Leonardo Curuvinel como gente? Quem que é o Leonardo Curuvinel em todas as áreas da vida do Leonardo? Uai, eu sou um rapaz simples que gosta muito do agro, gosta muito de fazenda. Criado a vida inteira de propriedade familiar. Com o tempo, consegui também me tornar produtor rural, sendo propriedade em Cachoeira Alta e em Rio Verde, de pecuária de corte, pecuária de leite e de produção de grãos. E tenho tentado ser um eterno aprendiz, tentando aprender cada vez mais. Tanto que, mesmo depois de ter feito mestrado e doutorado, fui fazer especialização e quero fazer mais especializações em diferentes áreas. Porque a partir do momento que alguém achar que sabe tudo é porque não sabe nada. Então, a gente tem que aprender muito na vida para conseguir levar cada vez mais informação rápida, direta, ágil, simples para o produtor rural. O produtor rural não lê artigo. Então, não adianta fazer doutorado e publicar artigo em inglês que essa informação não chegue para o produtor rural. Aí você falou um negócio sério. A gente conversou ontem com o Pedro. O Pedro, ele é o chefe do TI lá da FAEG. Sim, sim. Engenheiro de comunicação. Engenheiro de comunicação, um cara super fera. Inclusive, um abraço, Pedrão. A gente estava falando justamente isso. Os caras chegam com a solução para o produtor rural, de software, não sei o quê, de BI, Business Intelligence, do Dashboard, que tem um relógio da NASA que fala a temperatura do foguete, do Elon Musk. O cara não quer isso, não. Ele quer a solução. Ele quer a solução. O produtor, ele tem muitas outras coisas para ele se preocupar. Ele não vai se preocupar com esse indicador. Ele vai se preocupar muito os dados da propriedade dele, mas não transformar esses dados em uma informação que ele consiga resolver em um minuto. Aquilo serão só mais números que ele vai descartar, porque não é uma solução para ele. E vai queimar a ferramenta. Vai queimar o negócio. A gente tem que pensar em sugestões e opções. Começa aqui. do Arco 2, de opções de podcast, coisas sucintas, mas bem ágeis, para que o produtor consiga, talvez, estar lá colhendo, conseguir conectar o Bluetooth da máquina lá e estar ouvindo o podcast aqui, fazendo as práticas dele. Claro, prestando atenção, não deixe de olhar a sua colheita, não, mas ouvir a gente também. Está no Estadão aí também, né? Está no Estadão e está ouvindo aí, né? Tanto o produtor quanto os profissionais também, né? Os agrônomos que... Cara, é demais. Modo país, né? Diploma de Agronomia e CNH são duas coisas que não funcionam separadas, tá, gente? A gente tem que rodar, a gente tem que rodar. Tem até aquele memezinho das redes sociais no Instagram que mostra o mapa e quais estados você passou. Eu sigo vários agrônomos que a gente vive nesse universo, quase todos. Eu acho que falta um estado ou dois, no máximo, para completar. Menino que não anda, não vende picolé. Então, vamos mandar. Não pega frete. Vamos mandar. Leonardo. Mas e aí? E esse negócio de agricultura, pecuária, funciona? Dá dinheiro? Ou quem dá dinheiro é pai e mãe? É assim que eu entrei no Senar, né? Como coordenador técnico. E logo nós começamos a fazer um trabalho com um recurso do Mapa, da Embrapa, do Senar. Na verdade, essa entidade gerenciava um recurso do Banco Mundial para fomentar a agricultura de baixo carbono aqui no Cerrado, que era um projeto ABC Cerrado, inclusive depois virou linha de crédito e criou-se um projeto ABC Cerrado, que era o quê? Levar capacitação para produtores rurais em algumas vertentes, que eram integração de lavoura pecuária, lavoura pecuária e floresta, recuperação de pastagens, plantio de floresta e algumas outras. Nós tínhamos, então, que levar os cursos e depois promover assistência técnica e gerencial para os produtores que queriam adotar a tecnologia. E assim nós implantamos com esse recurso do Banco Mundial, caso sucesso, divulgado no mundo todo, porque o Senar, o Serviço Nacional de Dependidagem Rural, juntamente com o sistema FAE como um todo, tem um respaldo muito grande. Nós somos do sistema S e o Senar não comercializa nada. Nós levamos a informação, a assistência técnica, a treinamento, a solução para o campo gratuitamente, através de um recurso que já é captado da comercialização de produtos que o produtor paga. Então, quem paga a conta é o produtor rural. Quem paga tudo isso aqui é o produtor rural. Então, nós começamos a realizar essa capacitação em assistência técnica do ABC Cerrado. Começamos em 2014, 15, 16, e eu fui, como diz na roça, panhando o gosto no trem, que foi desse negócio da integração lavoura pecuária e lavoura pecuária floresta. E fui, eu fui cada vez mais querendo entender mais o processo, participei de capacitações na época do programa ABC Cerrado. Estava bem na época de terminar o mestrado e aí fui para o doutorado e já fui para o doutorado trabalhando no Senar, conciliando as duas coisas, mas na tratativa eu tinha que trabalhar com integração. E aí, através disso, implantei um projeto de integração em Rio Verde, simulando sete cenários diferentes, que eram cenários de pegar uma pastagem degradada e como é que você poderia recuperar essa pastagem, qual que era o mecanismo, o modelo mais viável, para você tornar ela, ou retornando com pastagem, simplesmente adubando o que estava degradado, ou fazendo um outro cenário de reforma de pastagem, aí você pega aquela área degradada, pasta grátis pesada, pasta subsolador, joga calcário, joga adubo, joga semente, e joga um novo capim, ali um novo capim, um outro cultivar. Um outro cenário, já foram dois, é o terceiro em que eu fiz integração. Então, lavoura floresta, pensando na agricultura familiar, plantei árvores com um espaçamento de 24 metros de uma linha de árvores para outra, usei eucalipto aqui, e entre as linhas de eucalipto, plantei frutíferas, olirículas e milho verde para pamonha, para você comercializar. Pensando na agricultura familiar. Um outro cenário, nós fizemos integração pecuária-floresta, então, plantei linhas de eucalipto, 24 metros entre ranks, ranks, a gente fala, é a linha de eucalipto, 24 metros entre ranks, e colocamos pastagem nova com a pecuária já de início. E aí, já vai uma dica aqui, né? Para você conseguir fazer essa integração aqui, de linhas com árvores, e querer fazer pastejo entre as linhas, você tem muitos benefícios. A sombra, principalmente para o animal, para o bem-estar, daqui a pouco eu tenho números para falar aqui de ganho de peso, só para o bem-estar através da sombra. Mas e a questão da alelopatia do eucalipto? Não, não chega a ser uma alelopatia. O que acontece? É uma disputa mesmo. Só explicar para a turma, né? A alelopatia é que o eucalipto é um sistema de defesa natural dele, que ele não deixa as plantas que estão ao redor ali do tronco nascerem. Exato. Ele suprime isso através de toxinas que essas plantas não se desenvolvem, né? Então, assim, é uma preocupação, porque você pode andar em uma floresta de eucalipto, você vai ver que não tem nada embaixo. Nada embaixo. Por quê? Porque ele abafa, ele não deixa crescer. Mas é principalmente por esse abafo que você falou mesmo. É pela competição. É pela competição. Quando você pega uma planta de mamudinho e tem um capim nas flores do milho e compara com a árvore de eucalipto, a árvore de eucalipto tem muito mais capacidade de obter água, energia, luz, nutrientes do que as plantas menores. Com certeza. Então, por essa competição, ela sempre ganha. Então, é na competição em que as plantas menores sempre são adjudicadas. Mas nesse caso, o que nós fizemos? Nós plantamos, então, as linhas de eucalipto e plantamos capim no meio. Braquiara? Braquiara. Nós usamos um braquiara que se chamava hipiporã, que era um cruzamento da embrapa entre o braquiarão e a braquiarinha, para tornar ela mais palatável e mais resistente. Bom, fizemos isso. Quando você faz isso, ao mesmo tempo que vai crescendo as mudinhas de eucalipto, crescem também as plantas, o capim ali. Só que o capim chega no ponto de corte. Depois de 90 dias que você plantou ali, você tem que já entrar com os animais. A questão é, você tem que entrar com os animais, mas o eucalipto não está no ponto ainda. Está mudinho ali. E se você colocar os animais ali, e aí fica a dica aqui para o produtor, os animais vão quebrar, morder, dar cois, deitar em cima das suas mudas de eucalipto. Fato. Vira um brinquedo. Vira um saroba. Então, nesse caso, nesse experimento em si, a gente teve que cercar as linhas. A gente pôs cerca elétrica nas linhas de eucalipto para impedir que os animais conseguissem entrar. De um fio só mesmo ali? De um fio só. Que é bom que usa pouco morão, né? A questão é que tem prós e contras. O lado positivo é que você pode entrar com os animais de imediato. Pensa um pequeno produtor que... Ah, vamos fazer a integração. Vamos. Você plantou lá as linhas de eucalipto, cara. E aí, ele... O passo está crescendo e ele precisa colocar o gado lá, porque ele não tem outra área para colocar o gado. Nesse caso, esse produtor, ele gastaria, então, para conseguir colocar essa cerca elétrica, que seria a parte negativa, mas como parte positiva, com 90 dias ele está colocando um gado para passejar, um passo novo. E que no próximo, ele tem sombra. E depois ele reutiliza essa cerca para outra coisa também. Claro, claro. E aí, você pode... Agora, em outro cenário. Então, esse foi um dos tratamentos. Um outro tratamento que nós fizemos foi o seguinte. Nós plantamos também as linhas de eucalipto e colocamos o capim no meio. Só que você só pode colocar gado aqui. Imaginando agora um cenário de um produtor que não quer gastar com a cerca. Porque é caro. Não quer colocar a cerca. Você só pode colocar gado ali quando o seu eucalipto estiver com pelo menos 6 centímetros de diâmetro na altura do peito. Então, você vai na altura do peito, na pessoa com a altura normal, mede o diâmetro do eucalipto na altura do peito e vê se tem pelo menos 6 centímetros de diâmetro. Se tiver 6 centímetros de diâmetro, quer dizer que ele suporta animais de pequeno porte. Até animais de um ano, um ano e meio, o eucalipto vai suportar. Garrotinho, bezerrinho. Se você colocar um animal maior, claro que ele não vai suportar. Mas até de um ano e meio, o eucalipto vai suportar a chifrada dos animais, a encostada sem quebrar. Assim, você não precisa colocar a cerca. O problema é, demora para você... O eucalipto atingir essa estatura demora entre um ano e dois meses a um ano e oito meses. Então, nesse outro tratamento agora que eu estou comentando com vocês, o que nós fizemos? Enquanto o capim crescia, nós íamos cortando ele fazendo feno. Então, nós ficamos fazendo feno nesse capim até dar a estatura do eucalipto que fosse o suficiente para poder entrar com os animais. Então, fica parado, os animais têm o que comer. Exatamente, para fornecer alimento para os animais. Nesse caso, como eu utilizei um material de eucalipto que tinha um crescimento rápido, eu demorei, nós demoramos nesse tratamento um ano e dois meses e já consegui colocar os animais. Aí entra um dos fatores de que, nesse caso aqui de propriedade, se quer utilizar também o componente florestal na integração. Então, aqui estão falando de propriedades que trabalhariam com três atividades, agricultura, pecuária e floresta, não só as duas, você tem estratégias que você pode usar outras árvores também. Estão falando aqui só do eucalipto, mas tem outras árvores. Você tem teca, que é aquela madeira muito nobre para exportação, você tem módulo africano, você tem outros materiais, até frutíferos. O problema disso é o tempo que demora para crescer. Por quê? Porque o eucalipto cresce muito rápido, com um ano e dois meses nesse experimento eu consigo colocar os animais. Enquanto você vai usar módulo africano, teca, você conseguiria entrar com os animais no quarto ano, cinco, quinto ano. Mas aí você falando da questão do investimento da cerca elétrica para esse produtor, tá, teve um que nessa linha ele tem que investir na cerca elétrica, mas teve outro que na outra linha ele vai ter que ou investir no implemento para fazer o feno ou ele vai ter que terceirizar. Exato. No final, se chegaram a fazer essa conta e qual que era a diferença? É. A cerca, ela não tem só o custo da implantação, ela tem o custo da manutenção. Então, por isso, porque os animais forçam. Eles sempre querem ficar mais perto da sombra, vai fazendo a sombra, eles vão dar uma forçadinha ali e acaba arrebentando fios. Então, se o produtor tem condições de colocar os animais em uma outra área e ficar cortando aquele feno ali para servir em uma seca, é melhor para ele, a rentabilidade é melhor. Agora, o produtor que é pequeno, que não tem, ele faz a cerca elétrica. E o último cenário que nós simulamos nesse experimento de Rio Verde foi uma integração na pura pecuária floresta completa, que era o quê? Nós plantamos as linhas de eucalipto e no meio ali nós plantamos sorgo forrageiro consorciado com o capim. E por que plantamos sorgo forrageiro? Nós plantamos sorgo forrageiro porque ele dá rebrota. Então, nós colhemos o sorgo forrageiro com o capim para a silagem, trituramos ele e fizemos a silagem dele e com as chuvas ele rebrotou. Nós conseguimos fazer dois cortes. Em qual tempo? Um ano, que foi o tempo que eu precisei para o eucalipto crescer. Então, após dois cortes de silagem, eu estava com a área pronta para os animais entrarem e passejarem. Então, também pode ser uma possibilidade, por exemplo, para quem trabalha com leite, que precisa fazer a silagem, você pode fazer essa alternativa também. Vai de cada aptidão do agricultor e também do investimento que ele tem ali, por exemplo, do mognos, se ele vai crescer mais devagar que o... Exato, com a estratégia que ele vai usar e também ele tem que pensar, principalmente, para quem está pensando em fazer os três componentes, agrícola, pecuária e florestal. O que você vai fazer com essa madeira? Por quê? Não é só plantar e esquecer. Não, é a música do Jato de Jato, que lançou lá em 2007, que eu vou plantar eucalipto para ver se fica rico. Véi, você tem que cuidar. Falar nessa história de eucalipto fica rico, cara, eu conheço o caos de um cara, um amigão meu, que ele plantou 100 hectares de teca. 100? É muita coisa. É muita coisa. E aí ele sempre falava assim, porque isso aqui eu vou ficar multimilionário, com esses 100 hectares de teca e tal, que só o desbaste vai pagar o financiamento e eu vou ganhar não sei quantos milhões de reais, não sei o quê. De fato, é uma madeira nobre que tem o seu valor e tudo mais, cara, mas não acha mercado para comprar. Ele foi em Londres, ele foi em Londres, porque tinha uma empresa lá que tinha um certo interesse, mas também não virou nada. Então, assim, para você que está nos ouvindo aqui, pode ficar checo 2 e que tem interesse de plantar madeira, pense em qual vai ser o mercado consumidor. Você vai vender essa madeira para a indústria moveleira? Para fazer imóveis? Você vai vender essa madeira para fazer pote de energia? Você vai vender essa madeira para fazer curral e circo? Caldeira, né? Ou você vai vender essa madeira para queimar? Madeira de integração, a gente costuma dizer que não é madeira para queimar. Madeira para queimar é aquela que a gente corta com 6, 7 anos e manda para a caldeira. Agora, essa madeira de integração, como ela tem menos competição, ela cresce mais. Você fazendo desrame e desbaste, que é desrame é tirar os ramos da árvore, desbaste é, após 6, 6 anos, você tira uma sim e uma não, para conseguir entrar mais luz e entrar uma grana, igual no caso que você falou desse amigo seu. Você fazendo desrame e desbaste, você vai vender essa madeira eucalipto com 12 anos, mas você vende com um valor agregado muito maior. E outro vai dar uma verdadeira. Exatamente. Tem estudos de um ano, dois anos atrás, em uma época de baixa de eucalipto, em que a madeira de eucalipto estava, nesse estudo que é de uns 4 anos atrás, bem quando estava muito ruim o mercado, você vendia madeira de eucalipto metro cúbico por 30 reais um metro cúbico para queimar. E quando essa madeira de 12 anos você vende para construção civil, para fazer imóvel, você vendia por 1.200 reais. Caramba! De 30 para 1.200. Só esperar o dobro do tempo. Só esperar o dobro do tempo e fazer o manejo adequado, desrame e desbaste. Mas entenda que é estratégia. É estratégia. Você tem que ter para onde vender. Mas aqui, estou contando aqui, para começar a minha história, para falar sobre por que eu trabalho com esse assunto, e por que eu sou entusiasta desse assunto de integração na lavoura e pecuária. Nós viemos aqui para falar especificamente sobre propriedade de dupla-cultidão. Estou falando aqui de propriedade tripla-cultidão. A gente fala de dupla, tripla, não tem problema. Mas tentando trazer um pouquinho mais para a temática, porque o componente florestal pode ser um tema para um outro podcast, porque tem muita coisa, tem muita variável. A gente vai trazer o Sales aqui. É, o Pedro Sales da subricultura que vai implantar aqui no estado. Maravilha, sim. Eu sou entusiasta de ter o componente florestal, que é o terceiro componente que a gente está falando aqui hoje, desde que, e vou deixar isso muito bem claro aqui, desde que não seja uma área de produção de grãos. Não vai inventar de plantar floresta, plantar eucalipto, em área de produção de soja, emílio, no chapadão, em interior de argila altíssimo, que chove muito bem. Ali vai produzir grãos. E eu estou falando isso por quê? Porque, cara, quando você planta as árvores, com o tempo, as árvores crescem tanto, o sistema radicular se espalha tanto, e o efeito da sombra é tão forte, que inviabiliza a produção de grãos entre os ranks. Então, você está pegando uma área que talvez produzia soja muito bem, milho muito bem, e o cara ouvindo a gente aqui, não, vou plantar eucalipto lá, espaçamento de 30 metros, por exemplo, e daqui a pouco está ligando aqui, reclamando. Ouvi vocês e plantei. Me arrebentaram, não é? Não faz isso. Isso não é uma recomendação de vestimenta. Isso é um alerta. Só faça a integração e LPF completo em áreas não agricultáveis de grãos. Por quê? Porque a competição vai inviabilizar a sua produção de soja e milho. E tem uma outra ainda, gente. Você imagina um pulverizador que está com o GPS mal regulado. E o cara está indo pulverizar. Na manobra, o cara erra a manobra e bate a barra do pulverizador numa árvore. Manutenção? Rapaz, só essa barra do pulverizador é que está de margem eucalipto tem que cortar para você conseguir pagar só essa barra do pulverizador que você está quebrando por uma falta de atenção. Leonardo, e qual o caso que é recomendado? Qual cultura, né? Em qual situação? Por cobertura de área? Não. Você vai fazer a integração completa, lavoura, pecuária, floresta, em uma área que é mais de relevo, declivoso, que tem mais área de borro, uma área que você dificilmente vai conseguir transitar uma plantadeira ali, um pulverizador muito bem, para conseguir produzir soja e milho. Ou uma área mais arenosa, em que o plantio de grãos é meio arriscado, você tem um teor de argila muito baixo, e aí você retém pouca umidade, então você tem mais risco. Uma área em que a chuva não é tão regular, e aí você tem um receio de plantar e pegar grandes períodos de veranico, e ter perda de safra. Então é nesses lugares que você faz a integração. Ou para aquele cara que é pecuarista, porque o pecuarista precisa de sombra. O pecuarista precisa de sombra para o gado, ele tem que pensar no bem-estar animal. Tem dados que, comparando a área sem sombra e a área com sombra, só por ter sombra, o gado, pelo bem-estar que a senhora proporcionou, teve 17% a mais de ganho de peso dia em animais de pecuária de corte, e 24% a mais de ganho de peso dia em animais de leite, só pela sombra. Então para o pecuarista, ele tem que pensar nisso. Ele tem que pensar na sombra, que vai dar retorno para ele. Ao invés de ele plantar qualquer árvore lá nos espaços dele, que ele faça um planejamento então, para ter árvores que vão lhe dar um retorno econômico daqui a uns anos, como nesse caso que eu falei de vender, cortar com 12 anos, e poder comercializar isso para construção civil, para outras finalidades. E dentro dessa parte, por exemplo, você falou muito da questão da pastagem junto com a floresta, né? E que grãos não é o indicado. Mas tem outras culturas que são indicadas para se cultivar nesse lugar? Todas as culturas são indicadas até dois anos de crescimento do eucalipto. A partir do terceiro ano, a competição torna inviável qualquer outra cultura, menos o capim. O capim ainda consegue desenvolver ali, ele consegue ir. Agora, outros materiais, soja, milho, sorgo, feijão, algodão, a competição vai ser muito forte, o sombreamento também. Claro que existem estratégias para você diminuir a competição. O primeiro experimento no Brasil que teve de integração, lavoura, pecuária e floresta, ele tinha 10 metros de espaçamento entre uma linha de eucalipto e outra. Gente, 10 metros não é nada comparando com o tamanho de uma árvore de eucalipto. O que aconteceu? Quando as árvores cresceram, o assombreamento foi tão grande que matou todas as plantas que tinham entre as linhas. Foi o caso que você deu aí. Falou, Cara, o produtor queria morrer, porque, cara, acabou meu pasto. O que você faz? Hoje, eu não recomendaria, no caso de uma integração da lavoura e pecuária e floresta, menos de 30 metros. É de 30 metros para mais. Por quê? Para eu diminuir a competição. E ainda, quando for possível, quando o relevo permitir, plantar no sentido leste-oeste. Por quê? Porque assim, o sol passa no sentido da linha de eucalipto. É como se uma planta estivesse fazendo sombra na da frente. E a da frente, fazendo sombra na da frente. Sempre na linha. Se eu planto de norte e sul, o que acontece? De manhã, eu vou fazer sombra de um lado e, à tarde, do outro lado. Onde estaria produzindo capim ou sorgo ou soja ou milho. Assim, eu vou atrapalhar mais ainda o crescimento das plantas pelo assombrio excessivo. Vai ser só planta em sentido leste-oeste quando o relevo permitir. Mas, vamos agora falar um pouco mais de fazendas de dupla multidão. porque eu acho que é o que nós mais temos aqui em Goiás, que são propriedades que trabalham com integração lavoura-pecuária. Da mesma forma que eu falei, que o pecuarista precisa de sombra, o agricultor, a lavoura, precisa de retenção de água, precisa de carbono no solo, precisa de matéria orgânica, precisa de vida no solo. O produtor de grãos, pensando em soja e amílio, principalmente. E, além disso, ele precisa de uma boa estrutura de solo, pensando na física do solo, formação de agregados, macronicopólicos, assim vai. Nada vai proporcionar mais benefícios para ele nesses tópicos que eu falei do que raiz de braquiária. Então, para o doutor de grãos, que está nos ouvindo aqui, o podcast da Agro 2, entenda que soja pós-pastagem é a maior produtividade. São muitos benefícios, como eu falei. O sistema reticular das braquiárias, principalmente, elas avançam 3, 4 metros de profundidade. São agressivas, né? São agressivas, e isso promove ciclagem de nutrientes. Você pega nutrientes que foram lixiviados, que foram carregados pela água. Então, lá embaixo, como o potássio, por exemplo, acontece muito isso, e a raiz de braquiária traz ele para a folha e quando você desseca essa área para plantar soja, você está tendo nutrientes que estavam perdidos, que a 4 metros a raiz de soja não vai lá não. Vai lá não. Mas, aliás, 20 centímetros, ela vai. Você traz para a superfície. Então, você faz ciclagem de nutrientes. A raiz, quando você desseca, essa raiz vai morrer no solo, mas ela carrega consigo a possibilidade de levar mais matéria orgânica para o solo para camadas mais profundas e favorecer o seu crescimento reticular. Além disso, as raízes de braquiária promovem a formação de agregados, que são estruturas do solo que vão possibilitar a retenção de umidade posteriormente. Então, você vai reter mais umidade no seu solo por o aumento de matéria orgânica que a raiz da raqueta está proporcionando. Isso todos são benefícios que a raiz da soja, quando chega, se ela falasse, ela te daria um agradecimento enorme para a sojinha crescendo. Porque o benefício é muito grande. Quem aí que está nos ouvindo e que nunca ouviu aquela frase? Soja de primeiro ano dá para o juízo. dava antes da integração da lavoura pecuária. Por quê? Geralmente, quando você vai plantar soja, e eu passei por isso na última sábado, pegando uma área que era passagem degradada e tendo que tentar introduzir uma cultura de soja nela de imediato, no meu caso, lá no mar arenosa, geralmente você não tem empalhada. Por quê? Porque você passa grade pesado, grade aradora, passa subsolador, passa eniverador e passa tanta coisa ali para você conseguir quebrar a compactação, revolver o solo, que você não tem nenhuma cultura, nenhuma planta ali viva sobre o seu solo e, consequentemente, você não tem retenção de água, não tem matéria orgânica, não tem nada. Você perde tudo isso. Perde o micro-organismo do solo e assim vai. E quando você planta ali, você faz o plantio convencional, que é você revolver o solo e está fazendo o plantio. Nisso, a sua semente está exposta às condições em que o solo está se encontrando. Então, se você está fazendo muita chuva, muito calor, muito vento, a semente está ali exposta. Geralmente, aqui em Goiás, tem muito calor. Em alguns cenários, você pode até perder o vigor da semente por calor excessivo sem nenhuma cobertura. Por não ter nenhuma cobertura no solo, é que a soja não vai conseguir ter o seu máximo potencial produtivo em vigência ali. Então, geralmente, a soja de 1 milhão produz menos. Mas como o seu custo foi muito alto, por isso que tem essa história de que soja no primeiro ano dá prejuízo. Porque você não tem a condição de solo suficiente para que a planta consiga expressar seu máximo potencial produtivo. Qual que é a estratégia? Um dos sistemas produtivos de lavoura e pecuária, que é o tema do podcast hoje de propriedade e duplo petidão, é o sistema São Mateus. O que é o sistema São Mateus? Você quer plantar soja? Quero. O que você faz? Reforma a sua área, então. Passa a grata, joga calcário, joga gesso, joga o adubo e planta capim. O produtor quer ficar doido. O produtor fala, isso é animal? Eu falei, eu quero plantar soja. Você está vindo para plantar capim? Calma, confia. Planta capim. Por que eu quero plantar capim? Porque o que você coloca de calcário e adubo no solo não reage de forma imediata. Não é igual uma de pirônia que você toma aqui e sai a dor de cabeça. Um calcário demora até dois anos para reagir no seu solo. E se você pegar um solo... Precisa de umidade boa. Exatamente. Se você pegar uma condição de solo muito ruim, aquele calcário vai demorar muito para reagir. Aquele adubo, muitas vezes, um pH baixo, ele vai estar complexado primeiro. Aí quando o calcário reagir, que aumentar o pH, aquele adubo vai perder essa forma de complexação e vai ficar disponível para a planta. Então o que você faz? Planta capim. Planta capim por quê? Vai dar tempo para o calcário reagir, o adubo reagir, formar agregado no solo, aumentar a matéria orgânica e assim vai. Aí tá. Aí o produtor fica animadão, né? Porque ele fala, rapaz, olha o meu capim, olha o meu gato, que maravilha. Aí passa nove meses, um ano, tá chegando ali perto do plantio da soja em Goiás, que é planta assim em setembro, outubro, tá chegando perto da chuva, deu no máximo uma chuvinha ali, você fala o quê? O doutor desseca. Ele quer morrer. Fala, rapaz, eu nunca tive um capim desse, eu nunca tive um passo desse, ele tá falando para eu dessecar a minha área, matar o meu capim, desseca. Por quê? Porque agora o senhor deu o tempo de a soja ser corrigida e o senhor vai plantar soja em plantio direto no primeiro ano, porque aí você vai ter palhada. Quando você dessecar a sua área, você vai fazer o plantio em uma palhalha de capim. Uma cobertura com a umidade do solo ideal. Exatamente, com a área corrigida. E aí você tira, então, esse mito de que soja no primeiro ano é pro juízo. Não dá se você fazer um sistema correto de integração na árvore pecuária. Esse é um dos sistemas, mas o sistema de integração começou lá atrás, com o sistema barreirão. Barreirão. O que é sistema barreirão? Pegava uma área degradada de pastagem e plantava arroz. E por que plantava-se arroz? Porque o arroz, ele é resistente a condições de baixa fertilidade do solo. Então, se você conseguia, por exemplo, cultivar arroz e ter boa produtividade, em um solo com pH baixa, saturação por base baixa, que estava com poucos nutrientes, muita acidez, muita alumínio, o arroz ia bem. Mas, como você adubou o arroz, você tinha um resíduo ainda para a soja, que você teria posteriormente. Então, você conseguia até fazer um sistema de recuperação da sua pastagem com arroz e logo em seguida, você vinha com a soja e já tinha feito um efeito, já tinha conseguido fazer o efeito ali de recuperação da sua área. Aí depois veio o sistema Santa Fé, Santa Brígida, Santa Ana, que na maioria dos casos é, você planta a soja, colhe a soja, planta milho e planta milho consorciado com o braquiário. Ou seja, planta junto de várias formas possíveis a braquiária ali. E quando você colhe o milho, você tem um pasto formado. E aí você faz a terceira safra do ano, que é a safrinha de boi gordo. A safra da carne, que o povo costuma falar. A safra da carne. Você faz milhos, você faz soja, milho e na seca, enquanto todo mundo está desesperado caçando pasto para arrendar, você está forgado, você está com um pasto novinho, verdinho, você colocar seu gado e engordar na seca. Só te dando um gancho aqui, quem trabalha aí CLT às vezes está assistindo a gente, tem um salarinho todo mês, né Pedro? Todo mês está lá na conta, bonitinho. Só que o produtor, para ele girar o ano todo, foi uma evolução de pesquisa muito grande e essa safra da carne que você está mencionando é uma forma do produtor o ano inteiro estar ali, né? Rentabilizando. Recorrência, né? Tem muita gente perguntando, ah Leonardo, mas não vai compactar a minha área? Olha, você não vai colocar lá, a média nacional de animais por hectare é de um animal de 450 quilos por hectare, na média, né? Uma Ua. A gente conseguiria trabalhar tranquilamente nessas áreas, 3, 4, 5 As. Você não vai querer colocar 15 As lá, porque aí talvez você poderia fazer uma pressão muito grande e talvez tenha um problema de compactação. Mas com 3, 4 As, você está muito bem na média nacional, você vai produzir muita carne, você vai conseguir engordar animais na seca, e comercializar a sua área. Então, agora Leonardo, como é que eu faço a integração do milho com o capim? Esse capim não vai competir com o meu milho? Aí que entra o poder de ter propriedade de dupla putidão. Por quê? Imagina o cenário, eu plantei o milho com o capim. Tem várias formas, eu plantei, por exemplo, eu estou plantando milho com adubo e vou e misturo a semente de capim no adubo. Eu já fiz isso, é uma lavuta danada. Você joga o adubo lá, sei lá, um super simples, por exemplo, o mapa, aí você joga a semente de capim por cima, abraça aquilo lá na caixa do adubo e fica ralando o braço naquilo lá para misturar. É uma maravilha. Mas é barato e era a realidade que eu tinha da plantadeira velha que eu tinha lá e dá para plantar daquilo e vamos embora. Mas você pode colocar, por exemplo, uma terceira caixa na plantadeira, você pode jogar a semente do capim quando você for fazer uma cobertura do milho com a ureia e jogar junto, tem várias formas. Mas, Leonardo, então tá, então eu plantei o milho e o capim. Eu não vou ter competição aqui? Vai. Vai ter competição, tá? Ainda mais se você plantar na mesma linha, a competição é muita. E lembrando que são da mesma família, né? São duas gramíneas. E existem diferentes tipos de capim ainda que vão te proporcionar competições diferentes. Uma coisa é você plantar um ronzoziense, outra coisa é você plantar um bombaça, um xaraé, que é a competição que é muito maior, tá? Só que você passa a ter a propriedade da escolha. Então vamos lá. Leonardo, a rouba bateu 300 reais de novo, tá? Voltou a subir, graças a Deus, maravilha e tal. E o milho caiu, cara. O milho tá lá embaixo. Foca no capim. Rapaz, tá competindo o milho, capim e o milho, deixa competir. Eu quero que o milho rebente esse milho. Eu quero que o capim rebente esse milho no meio. Eu quero engordar galo, aproveitar o preço da rouba. Agora você tá ao contrário, Leonardo. A rouba bateu de 100 reais, cara, tô desesperado. E o milho tá lá em cima. O que você faz? Mata esse capim, velho. Aplica uma subdose de um herbicida ali pra dar uma travada de um herbicida seletivo pro capim. Dá uma travada nesse capim, ele não morre não, mas dá uma tonteada enquanto deixa o milho embora e você colhe esse milho e você vê se você quer fogada aí depois ou não, ou você deixa pra formar palhada. Mas você passa a ter a opção da escolha. Enquanto que se você tem só milho ou só capim, se o cenário econômico não tá bom, você vai fazer o quê? Chorar. Dá uma previsibilidade maior de renda, né? Exatamente. Mas lembrando, eu acho que é importante salientar, né? Porque o Leonardo tem muito conhecimento, né? De causa, né? Ele é produtor, já vivenciou, fez... Testou 300 vezes. É, fez o doutorado dele, tudo mais, né? Nessa área. E é imprescindível, né, Leonardo? A assistência técnica de um agrônomo que saiba sobre isso, né? De integração, porque também não são todos que dominam o conhecimento. Quando você fala de integração, você deixa de olhar um componente, uma planta e olha o sistema. É. Então, só um exemplo. Quando eu plantei capim, sorgo e eucalipto, eu comecei a ter problema de corda de viola. Corda de viola é uma coisa daninha demais na área. Cara, a corda de viola enrolava no eucalipto assim, ó, ia matando o eucalipto. Sufocando. E aí também enrolando no sorgo. E aí, rapaz, fomos no debate. O que aplicar de herbicida em uma área para matar a corda de viola tendo capim, sorgo capim, sorgo e eucalipto. Capim, sorgo e eucalipto. O que você sabe que nós fizemos? Uma técnica que se chama sulfato de enxada. Não tem o que fazer, velho. É enxada mesmo. Sulfato de enxada. Enxadex. Essa eu vou guardar para mim. Pegar a enxada, juntar os amigos e começar a capinar e tentar matar ali a corda de viola. É naquela hora que você vê quem ama você mesmo, quem é parceirão. Quem é parceiro, troca por cerveja com os amigos depois no churrasco. Pois é, velho. Porque não tem o que aplicar. Não tem o que aplicar. Atrasina, não vai. Você começa a pensar em sistema e menos só em plano. Se eu for pensar só no eucalipto, só no sorgo, só no capim, eu poderia ter aplicado e matado nos outros componentes. Você passa a olhar mais como sistema. Então, concordo plenamente com você. Para quem vai começar, procura alguém que já trabalhou com isso. Troca experiência, procura um profissional na área. E tem outra. Não faça em 100% da sua área. Você tem 100 hectares, começa com 5, com 10. Testa, né? Porque você vai começar a saber se você realmente quer ser aquilo. Porque o agricultor, produtor de grãos, ele está acostumado a ter dois grandes períodos tensos, que é o plantio e a colheita. Nesse setembro aqui, você não fala com ele que ele está no plantio plantando ou depois ele está colhendo. Nesse intervalo, são as pulverizações ou a época que não tem nada lá porque é na seca. É nesse intervalo que ele viaja, que ele vai para a praia, que ele vai dar uma descansada, que ele vai cuidar dos seus negócios que ele tem de outras áreas. Agora, então ele está acostumado com esse calendário. não, eu tenho uns períodos de plantio, de colheita, nesse aqui eu posso dar uma passeada, posso descansar e tal. Quando ele passa também pecuarista, pecuarista não tem dia de descanso. Porque todo dia tem uma raiz no passo vizinho, tem uma raiz na estrada, uma que está doente, é carrapato, é vacina e tal. Então o produtor tem que estar ciente de que ele deixa de ser só agricultor ou só pecuarista e passa a ser um produtor de sistema. Então ele tem serviço o tempo todo. se for colocar aqui o componente florestável, então, meu Deus do céu. Tem que ter um planejamento muito grande ali para ele folgar, né? Muito grande, sim. Ele tem que pensar em outras variáveis. Então, exemplo, quando a gente plantou eucalipto nesses experimentos, nós plantamos 1.666 mudas de eucalipto. No mais alto nível tecnológico que existe no mercado. Na cavadeira. Não tínhamos nenhum implemento, não tinha máquina, na cavadeira, plantando muda por muda até conseguir fazer isso. Fizemos todo o controle de formigas antes e tal. Nós terminamos de plantar às 10 horas da noite. No outro dia, você fala, cara, vou dar uma descansada. O dia inteiro na cavadeira, rapaz, não é qualquer um não. A pandemia ficou feita. o classifico do dia estava pago. Cross rosa. Cross rosa. Classifico de raiz. Cara, terminamos. No outro dia, eu só queria tomar o Dorflex e ficar de boa, descansando, porque estava arrebentado. Exausto. Acordei e tal. Não, vou lá na área ver como é que está. 166, tinha 450 mudas de eucalipto cortadas por formiga. Aí, do dia para o outro. No outro dia de manhã. Isso porque a gente tinha feito um condutor de formiga na região. Cara, as formigas chegavam de caravana, de ônibus. Igual tem quando vai para a Trindade, na festa. Acho que a chegar foi de foguete. Cara, chegava, a formiga de longe. Hum, delícia. Formiguinha aqui. Uma avisou a outra, falou assim, deixa eu te falar, tem um negócio ali rolando muito bom. As formiguinhas pequenininhas carregando tora de folha de galho. Nossa. Ou seja, você não tem mais descanso, cara. Quando você começa a trabalhar com o sistema, você pode esquecer essa questão. Aí você pensa, né? Você plantou 1666 mudas, aí no outro dia as formigas comeram 400, você falou assim, ué, e mais dois dias, acabou. Não, é, cara, aí vai outra peleja, outra empreitada com os amigos. É o poder da persistência. O poder da persistência. Eu estou falando isso por quê? Porque o produtor tem que ter a ciência de que, cara, não faz tudo isso na sua área inteira. Começa devagar, começa sabendo se você quer trabalhar com aquilo, se você tem aptidão, se é o que você gosta de trabalhar mesmo. Porque, cara, se não for só aptidão, não vale a pena. Se você for trabalhar desgostoso, sem estar à vontade com aquilo, não faz. E assim, Leonardo, eu quero fazer integração com milho e tal. Qual capim você recomenda? O que vai dar a menor competição. E aí até a sugestão para os profissionais aí, os agrônomos, as pessoas que fazem as recomendações para os produtores depois. Cara, não vai começar com um capim muito exigente, que vai dar uma competição danada, que vai formar toceira, vai dar... Cara, não vai. Começa com a rosizência. Porque a rosizência plantada, se alguém gritar perto dela, glifosato, ela morre. Só do grito. Por quê? Porque ela é fácil de manejar. Você consegue qualquer dose de herbicida. Ele é sensível para isso. Então, começa assim, começa leve, vê se você vai dar a maquinata ajustada e tal. Plantou, o produtor gostou, agora vamos para um outro capim que vai dar um volume de massa melhor, vai formar uma falhada melhor. Aí você avança para outros. Mas começa leve, começa com calma. Tanto o produtor sente isso, quanto para o profissional entender se o modelo de sistema de produção que ele ajustou para aquele produtor vai servir bem naquela hora dele. Porque, cara, se mudar o teor de argila, se mudar o relevo, se mudar o clima, os sistemas mudam completamente. Então, a gente tem que ser otimista, claro, mas a gente tem também ser bem realista e dar passos seguros que nós estamos lidando com o ganha-pão da família depois do perfurado. Então, você que está acompanhando, você nunca xingue o agrônomo quando ele fala depende. Nossa, claro, é a palavra que a gente mais fala. Depende, variável. Cara, a palavra que a gente mais fala depende e é a principal resposta. E a boba acha que a gente não quer responder. Não, e é a principal resposta. Quando você não sabe a resposta, só uma dica aí, quando te perguntarem alguma coisa que você não sabe a resposta, a melhor resposta é o why. Why? Porque você fala, como é que faz isso aí? Você fala, why? Porque quando você fala o why, você está pensando. Você está ganhando um tempo aqui para você responder. Fala um why devagar. Depende. Depende. Pronto. Está resolvido. Saiu como o entendido. Mas dentro dessa parte realista, eu sei que a gente precisa ser realista, que o produtor vai trabalhar muito, quer fazer, mas é rentável. Muito rentável. principalmente a integração da árvore pecuária chega a ser tão rentável que muito em breve vai ser inviável, ou seja, não rentável, fazer só produção de grãos sem pensar em braquear. Sem pensar em colocar pastagem no sistema. Ou só produção de gado também, né? Já está ficando. Já está ficando. A produção de pecuária está ficando inviável. Haja visto os preços dos insumos, preços da semente, preços dos adubos, a pecuária está passando um momento difícil agora. Mas a produção de grãos vai se tornar inviável se você não pensar em sistema. Acho que algumas coisas que a produção de grãos precisa pensar. A primeira é pensar em sistema de produção da árvore pecuária. A segunda é pensar na física do seu solo. Como é que está a compactação do seu solo? Você tem compactação ou não? Porque nós avançamos muito em genética e em fertilidade, mas não pensamos muito na compactação do solo. Então, o primeiro é integração da árvore pecuária. Segundo, a física do solo. E o terceiro fator que eu acho que a agricultura é para você pensar é bioinsumos. É começar a pensar na biologia do seu solo. Como é que você tem micro-organismos ou líquidos que vão ser benéficos para as plantas. Então, você tem que pensar nisso sim. Que pode ter uma economia de custo muito grande para você num futuro bem breve. Só de você fazer pastagem em sistema de produção de grãos, soja e milho, a pastagem abafa, ela fecha o seu solo com plantas, não deixa que a luz chegue para as plantas daninhas. Então, nós temos casos de produtor que reduziu em 73% o uso de defensivos agrícolas, principalmente herbicida na sua área, só por ter pastagem. Por quê? Porque ele não precisou fazer aplicação de herbicida. Por quê? Porque quando você plantou a área, depois você plantou o milho e você plantou o capim e o capim fechou, não deixou a luz passar, não cresceu a planta daninha. Acabou. O produtor não precisou fazer mais herbicida. Então, os benefícios são muito grandes. Então, a sua pergunta é viável? É tão viável que está se tornando essencial para a continuidade da agricultura brasileira. Já não dá mais para ficar naquele nicho. Eu sou nichada nisso aqui. E ainda mais um outro fator. As áreas, como eu vou falar, as áreas de cultura, ou seja, aquela área com solo muito bom, aquele solo bem, quase roxo, quase preto, plana, onde chove bem, essas áreas estão acabando, as áreas dessas agricultáveis de excelência, assim, estão acabando. Ou estão caras demais. Nós estamos avançando a agricultura cada vez mais para as áreas que eram de pecuária até alguns anos atrás, que é a área que é um pouco mais de relevo, ou a área que tem muita areia. Degradável. Que é o que a gente está falando aqui com o secretário da agricultura, o Nordeste e o Norte Goiano. O pessoal está avançando para lá. hoje em Porangatú o pessoal está falando lá, olha, o foco aqui hoje não é mais trazer palestra de pecuária e de corte, que é o foco de Porangatú, a cidade, da Expopec, a exposição de pecuária. Lá é dupla aptidão e tripla já. A Expopec foi criada para trabalhar de pecuária de corte, hoje os produtores lá querem saber de pecuária, mas também de agricultura. Ou seja, nós estamos avançando a agricultura para as áreas que eram de pecuária. E aí, estou falando de áreas onde chove um pouco menos, ou que tem menos argila, mais areia, ou que o relevo não permite muito. Nessas áreas, o desafio é muito grande. Por quê? Se você tem baixo teor de argila, automaticamente a retenção de água é muito pequena. A retenção de nutrientes é muito pequena. Você tem que ter matéria orgânica no seu solo para tornar a agricultura viável. E você vai conseguir ter matéria orgânica no seu solo através do consórcio de soja, milho e capim. E aí, a integração em áreas dessas áreas de várzea, que há pouco tempo era pecuária, agora é agricultura, ela é fundamental para você conseguir produzir grãos de uma forma rentável. Dentro dessa parte, já partindo para o nosso final, infelizmente, não, que é isso, está bom demais. Depois a gente marca outra oportunidade para continuar também. A gente marca. Na Tecno Show. Na Tecno Show, a gente se vê lá no estande. Spoiler aqui. Spoiler, spoiler. Quais são os programas, por exemplo, o agricultor ou o pecuarista que é só um ou outro ou que é os dois e às vezes não está funcionando muito bem? Quais são os programas do governo que ele pode tentar pegar mais informações e que ele pode pegar recursos para ele investir? Certo. Tanto, talvez, estadual quanto federal. É. Primeiro, produtor rural, antes de tentar pegar o recurso, primeiro busca capacitação. Primeiro busca se capacitar e entender um pouco melhor como é que funciona o processo e aí, para isso, nós temos o Senar. Seria minha próxima pergunta, então vamos fazer assim, que eu perguntei errado, gente. Não, não. Também tem que usar o método TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, vai andar ali quem está certo, Vai gastar a língua também, papiando. O que eu sugiro é, primeiro, busca informação e o Senar tem cursos gratuitos. Já são pagos pelos produtores, por eles mesmos. Então o Senar já tem curso de integração, lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, tem curso de pulverizador, tem curso de regulagem máscara, tem curso de pastagem, tudo. São mais de 300 cursos presenciais e quase 100 cursos EADs, que também tem curso EAD de integração da lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta. Então a primeira coisa é, busca informação. Antes de mudar de tarefa, busca informação. A segunda coisa é, analise o mercado. Você vai começar a produzir grãos, tá bom, tem unidade que recebe esse grão na sua região, pra onde você vai mandar? Você vai colher e vai entregar pra quem? Outra coisa, quem vai colher pra você? Porque o produtor de início de largada, ele não vai ter um tator bom, uma plantadeira boa, um pulverizador top e uma colheitadeira maravilhosa. Ele não vai ter. Ele vai ter que terceirizar. E eu já vi produtor quebrar por chegar no ponto de colheita e não ter máquina na região pra ele terceirizar o serviço de colher. e o cara perdeu a soja. Olha aí. Que transtorno, que loucura que é. Tá doido. Então, você vê só as vagas abrindo ali, os grãos caindo no chão, apodecendo, talvez, e você não tem o que fazer porque não tem colheitadeira pra colher lá, porque talvez a área é pequena, porque a distância é longa, então, olha o mercado. Tá? Olha o mercado. E aí, depois disso, você capacitou. Você olhou o mercado, aí tem linhas de crédito específicas. A linha de crédito da BC é uma linha de crédito específica, por exemplo, pra quem quer fazer integração na lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, e assim vai. A própria recuperação de passagem já é uma agricultura de baixa emissão de carbono e se encaixa na linha do ABC e você consegue fazer financiamento específico pra isso. E que sempre sobe o dinheiro. Eu tava vendo um podcast, um outro podcast falando sobre entidades do governo falando sobre financiamentos, acaba muito rápido. FCO, Pronaf, Pronamp, Proinfra, isso acaba rápido e sempre sobra o ABC. O pessoal não vai lá. Mas lembre-se, atente-se aqui, pra você conseguir tirar financiamento do ABC, são mais critérios que você tem que explanar no projeto pra conseguir se encaixar na linha. E contrata quem faz. Exatamente. Aí tem os projetistas que vão fazer isso pra você, porque você tem que mostrar que vai ter ganho ambiental ali. E quando eu falo ganho ambiental, se você sair de um passo agradado e recuperar esse passo e conseguir colocar mais animais ali, já é um ganho ambiental muito grande. Tem um estudo que mostra aqui. O grande evolução da pecuária brasileira se deu por intensificação da área. Ou seja, onde eu tinha 0,7 UAS, unidade animal por hectare, eu coloquei 7, 8, 9, 10. Então, essa intensificação das pastagens é que deu o grande salto da pecuária brasileira. Se eu não tivesse intensificado por aumentar a taxa de lotação como foi feito no Brasil, pra ter a produção de pecuária que nós temos hoje, comparando com a produção que era 50 anos atrás, se eu continuasse a mesma lotação de 50 anos atrás e pra ter o volume de pecuária de corte que nós temos de produção de carne hoje, nós teríamos que desmatar 528 milhões de hectares de áreas nativas. Eu estou falando de Cerrado, de Amazônia, de Matatlântico e tal. A gente não tem que desmatar nada. Por quê? O que nós temos que fazer é pegar um passo agradável e tornar produtivo. Só isso. Só isso. Então, se você comprovar isso, você já se encaixa na linha da BC e consegue tirar o financiamento. Lembrando, primeiro capacitação, segundo mercado, terceiro, você vai pensar em tirar o financiamento e implantar. Primeiro capacitação, ead.senargeo.org.br para os cursos à distância, que são muito bons, já fiz alguns, inclusive a BC Cerrado já fiz para entender o negócio e também os sindicatos rurais. Isso, os presenciais, quem quer fazer os cursos presenciais, são cursos mais curtos, de dois, três dias, todos práticos, você procura o indicato oral do seu município e pede para eles fazerem o curso de integração ou qualquer coisa que você quiser. Indicato de demanda do Senar, a gente manda instrutor, alimentação, certificado, bando de pacote. Dá para ligar no sindicato também, tem no site do sistema faeg.com.br o telefone dos sindicatos, mas também tem a agenda de curso, gente, você entra lá dentro, você fica sabendo as agendas dos cursos presenciais dos sindicatos. arroba sistema faeg, arroba senar goiás, também tem tudo lá e eu vou dar um spoiler aqui do Leonardo, arroba leonardo com dois n's, cfurquim com m no final, né? Isso, m de maria. Segue lá, você vai ficar sabendo muito sobre ILP e ILPF, né, Pedro? Olha, eu estou seguindo o Leonardo aqui, deixa eu ver, não lembro, eu acho que eu estou seguindo, né? Eu acho que eu estou também, pera ainda, se não tiver, nós segue a gorra. E é fácil achar porque o Leonardo com dois n's, então não dá muito trabalho, não. Leonardo, aí. Faça chato. Pô, eu não estou seguindo, não. Então, eu vou começar agora. Que pecado, já segui e já marquei o todas aqui. Para não ter perigo. Agora é todos. Nossa senhora. Não, é... Deixa para outro... Enfim. Outro tema de outro podcast. Outro tema de outro podcast. Outro podcast. Mas não nesse podcast. Enfim, né? Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui. Maravilha. A gente sabe que isso foi um beabá, né? Do ILP e ILPF. Não só dupla, mas tripla aptidão. Exato. E se Deus deixar, quadrupla, né? Mais ainda. Não, vamos marcar outro aí depois. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É um prazer enorme falar sobre isso, representar o sistema FAEG aqui com vocês. Falando de um tema que eu gosto tanto e tentando facilitar o conhecimento do produtor rural. A informação tem que chegar fácil para ele. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muito nisso. Obrigado pelo convite e convidei mais vezes que eu vou aceitar todas as vezes. Então pode chamar que eu venho. Pode contar com a gente. Se tiver pauta aí, pode chamar. Combinado. Estamos chegando no final. Você que ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva. Paga nós agora com aquele joinha, entendeu? Já ativa o sininho para você ficar sabendo de tudo que rola no agronegócio porque aqui tem assunto muito bom, já dando spoiler aqui. Tem assunto diversificado demais para a gente falar aí. E tem muito episódio. Eu estou começando aqui no Agro 2, mas pedroca, gente. 150 lá vai pedrada e cacetada de podcast, de assunto para você maratonar aí no Estradão Goiano ou como o Leonardo bem lembrou, lá dentro da plantadeira, da colheitadeira, enquanto estiver colhendo, prestando atenção, mas ouvindo também. Dentro da plantadeira é mais difícil, né? A gente está em cima ali, né? O cara que está ali da badeca. Quem nunca, rapaz, você ficou ali em cima da plantadeira conferindo se estava caindo semente adubo, um sol torando e você deixa a papelinha ali conferindo, sujo de grafite. Só o olhinho de bola. Aí você vai conferindo se está tendo a grafite na semente, que é um pozinho cinza. Rapaz, aí você esquece, passa a mão no rosto, fica que nem o Fred Macro prateado. Você fica daqui a gente. É isso, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Espere aí mais spoilers e logo tem mais podcast Agro 2. Siga a gente também, arroba portal Agro 2. Qual que é o seu arroba, Pedro? O meu é, eu acho que eu estou com as duas arrobas. Não, estou brincando, é arroba por Pedro Maia. Se for por quantidade de arroba, deixa aqui. meu arroba no Instagram é arroba Janaína com dois A's no final, o Norato começando com H. É isso aí, foi um prazer, né Pedro? Demais. Dividir essa bancada com você, com o Leonardo. Segue a gente no Instagram e no TikTok também, a Janaína vai fazer uma dancinha lá depois. E aí não esquece também de acessar o nosso portal de notícias, que é o www.agro2.com.br lá, as notícias do Brasil, do mundo e da galáxia do agronegócio. É isso. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau.